Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Mortal Shell. Beleza, eu acho que tá faltando mais um Adanj pra gente enfrentar o Team Boaz aí. Não é? E é isso aí, cara. Vamos lá. Só lembrar onde é essa Adanj que eu esqueci. Tá bom, vamos lá. Como é que é que está? Eu lembro que tinha um lugar que se dobrava para a esquerda e chegava lá. Agora lembra onde é esse lugar? Acho que é por aqui. Vamos lá. O que é isso? 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 Nossa, aqui na parede, bicho, entendeu? Não é nada, não vamos lá então. Ah, eu esquivei. Vem não, bicho, vem não. Com certeza o bicho está na parede, né? Um não, dois. Bom, o bicho quer enfiar a porrada, né? Ok. Um item aqui. Um labirinto isso aqui, maluco. Vou pegar a referência de onde eu vim. Aqui é onde eu vim. Ah, por aqui. Tem, né? Vamos ver. Pelo menos tem uns itens desses caixões aí. Ah, para a esquerda. Para a frente. Acho que por aqui tem alguma coisa. Inscrição. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa para cá. Eu já tinha visto aqui. Beleza, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Um segmento por cima tem um item aqui. Isso que eu já peguei. Não é o prefeito de essa dança aqui não. Ah, ufa. Não lembro de ter feito essa danja aqui nesse sim não mano, mas... Veja se tem alguma coisa pra cá Um bicho gritando ali Ah, qual que o bicho dá uma cepoada? Tem uma porra de angústia nele Acho que eu venho até aqui só Tem que reencher um pouco minha vida E aí E aí Vamos lá. 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 Vamo ali. Ué. Bom, agora, aqui acho que não tem mais nada A gente deveria também, não sei, vamos lá Visivelmente não tem nada, mas Vamos lá de cá agora Esse aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bom Aqui Aqui é dead Vamos pegar um bicho aqui É um caralho Vou usar um pouco especial para ver se consigo agenhar Deslumbre aqui Estou gritando ali, que merda é essa? Morreu ali, bugado Mexendo é fenito Mexendo é assim, eu não vou cantar Ele ganhou Ele ganhou Tchau, tchau. Mandei um bicho gritando do outro lado. Acho que é aqui agora. Por que a gente voltar em outro lugar lá. Vamos ver se é. Ah, batei bicho. Bati. Olha que bicho que está agarrado. Porra de fantasma. Deixa eu achar algum item aqui. Tá meio bravo, né? Ah, toma isso aqui. Aqui não tem. Aparentemente não tem nada não. Vamos lá. Voltando aqui. Tem que aparentar 300 vidros essa porra. O lugar é tudo branco. Aqui... Aqui está dando a onda. Eu não sei. Ah, tem um item aqui. Ah, tem um item aqui. Ah, tem um item aqui. Ah, o lugar é para. Achei, é a metade. Ah, tem um item aqui. É doido É um do outro lado da ponte ali Acho que é pro É, peraí Tudo branco, vai abrir aquela porta É onde a gente Iniciou, tá? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo Valeu, fui!